É igualzinho, paguei 112 contas aí E algumas coisinhas Da marca E aí galera Mais um vlogão começando Como vocês viram aí no último vídeo Eu indo lá pro encontro de quadrados E o carro começou A cortar na segunda Bem na hora que eu fui acelerar Quanto aquele Levine Que nem era acelera aquele Dá até vergonha de falar isso aí Esse cara carro normal quando vê Quer ficar apertando, tá de brincadeira Eu acho que no vídeo Eu acabei ainda cortando Fiz umas duas Três passagens bonitas com esse carro Nossa, umas puxadas da hora E acabei cortando Do vídeo né Mas vamos arrumar essa bagaceira aí Porque aqui tá cortando O carro tá Eu já descobri o que é E vou mostrar pra vocês Tá? Parece que é uma coisa simples Vamos comprar essa peça Trocar E fazer um teste Então já sabe né Mas antes daí galera Seja bem vindo ao canal Meu nome é Dario Pereira E você tá no canal do O Entusiasta Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve E bora Para mais um conteúdo gigante Play Falei com o Portuga E ele falou que é o sensor Da roda fônica Esse sensor Ele falou que é um sensor de Fiat Que vende em autopeça Então eu vou deitar ali Ver se eu consigo Abaixar E trocar Tirar o sensor né Tô vendo o fio dele ali Mas eu não tô vendo a conexão Mas vou abaixar ali Vou tentar ver Então bora Comprar o sensor Da roda fônica Vou tirar ele E levar em uma autopeça Pra não ter erro Aí galera Já tirei o sensor Agora eu vou lá comprar outro Portuga fala a marca Que é pra me comprar Da MTE Alguma coisa assim Que é o melhor Vou lá comprar Fácil Bora E aí galera Comprei a peça 112 Uns quebradinhos Sensor Do palio Cara Olha isso Do palio De rotação do palio A gente usa A bobina Do Corsa E sensor do palio É férias né Depois a galera Vem falar Ai garantia Que negócio é ruim Portuga é ruim Conta aí De qual carro Que vocês usam Provavelmente deve ser o mesmo Porque o suporte Do sensor Que vem com a roda fônica Eu acho que vem Pra esse sensor aí Que a furação bateu certinho Deve ser uma coisa Meio universal Que nem a bobina Do Corsa Bora É igualzinho Paguei 112 Conta aí E algumas coisinhas Da marca MTE Mesma coisa Só mudou o encaixe Que agora é preto Acho que o outro Era dos mais antigos Agora vamos encaixar E vamos ver Como é que vai ficar Vamos testar o carro O problema de carro turbo É isso Toda hora Uma novidade Negocinho Coisa besta Mais um Que é acessório Fazer o que Faz parte A gente não Vive sem essas loucuras Né mano 112 conto Dava pra levar Minha família No olhar Troquei Deixei um impacto Só de um papelzinho Vamos ver Como é que vai ficar Agora Ligar o carro Vamos ver Se ele vai ligar Né E eu tô aprendendo Viu mano Com esses BO Eu vou te falar Você acaba Aprendendo Né Você aprende Dos macetes Cada hora Outro macete Aqui pra vocês Quando o carro Tá muito tempo Desligado Portuga que me ensinou Dá uma partilha E para Faz três vezes Depois o carro pega Corar um pouquinho Acelerado Ó Marcando Quatorze Tô falando pra você Os problemas Vão sendo resolvidos Tem que ter calma Que o dinheiro Não brota em árvore Né mano É Eu acho que até Ficou melhor Ó o RPM Tá nem mil E já segurou Temperatura 44 Ó Eu acho que Isso também tem a ver Ficou mais redondo Ó Da hora Agora é Hoje tá Hoje é quinta-feira Não sei se eu vou sair Pra dar um rolê com ele Mas vamos ver Agora o trânsito Agora é 5 horas da tarde O trânsito tá cheio Ainda tá muito quente Não é legal isso aí Pra Ficar roletando de Gol Turco Né mano Temperatura esquenta muito Vamos esperar Esfriar um pouco mais E aí vamos dar um rolêzinho Vou ver Mas vai ser nesse vídeo Fazer uma puxadinha Cadê a Hornet? Vamos puxar aqui Vamos aqui pô Tô gostando dele Que ele tá tremendo muito Tô com medo de ter quebrado Algum coxinho Alguma coisa assim Alguma coisa assim Ah mano Olha É um corto hein Ah errei a terceira Caraca Mas tava indo bonito hein Tava indo bonito né Errei a terceira mano Será que esse tram Esse tram que ele tá dando Foi o trambulador que quebrou mano Trambulador não Um coxinho Coxinho do câmbio É pode ser E aí tá me atrapalhando Porque não é a primeira vez Que eu Que eu tô errando a marcha agora Voltando do evento Eu errei a segunda Segunda Agora errei a terceira Sei lá E não tem muitas retas Pra nós testar aqui né É Bom a gente vai lá e volta Vamos fazer isso Vamos no final da Ulisse E vamos voltar Agora senti a terceira A terceira de novo Cuidado A curva aí E os portos Eita bagaceira Tem que bater No retrovisor Olha as ondulação De vaca aí Isso que fode o câmbio Putz a motinho Vai atrapalhar Nós hein Vamos jogar mais vaca Vamos jogar aqui na frente Já A zona ainda tá fechando Nossa Mais um Agora zoou Agora zoou É a gás Esse carro É É turbo É turbo É turbo Valeu obrigado Não sei se Esse motoca Nem sabe Os riscos Eles tão correndo Vai motoca Ah de novo a terceira Mas era sensório Cortou Tá bagaceira Tem que ter freio Mano Tem que ter freio Mano Você viu o delay do freio Mano Nossa Mas o carro Agora tá redondinho Tá redondo Mano Redondo Eu não tô gostando Um pouco da suspensão dele É É Mas a suspensão Eu vou testar ele amanhã Próximo feed Pra galera É Pode dar um spoiler Aí Tô na bate Vou com a bate Vamos comprar um mole pra ele Porque eu tô sem E aí pra amanhã Eu vou precisar de ônibus Então vamos lá na Autozone Autozone Gostei Só que eu não gostei Que eu errei Duas vezes A terceira Nas principais puxadas Mano Nas mais bonitas Eu errei Talvez pode ser O nervosismo Pode ser Fatores Nesse caso Amanhã é Hoje é sábado galera E amanhã é domingo Esse vídeo Vão sair pra vocês No meio da semana Amanhã é gastar Dois tanques de combustível Um tanque pra ir pra Serra Azul Um tanque pra voltar O fim é triste O fim é triste Acho que não dá dois tanques não Mas um tanque Alguma coisa dá Tempinho tá agradável Temperatura 90 graus do carro Tudo conforme Bateria carregando 14 Nossa Que sonho mano O carro tá ficando redondo Aos poucos Tudo vai se normalizando Olha o Fusquinha lá no posto É Chegar com o estilo Saindo já Olha o comprado Olha o comprado Bora Agora vamos só passar ali A última voltinha E bora pra casa Acho que eu fechei aqui Almoçar Sabadão Que horas eu nem sei Do O M34 É Tá bem ali no painelzão Na nossa cara É Tá bem ali no painelzão Mas é muito bonito Esse barulho da turbina Mano Sério Você anda no carro Com sorriso de orelha a orelha Esse negócio de política Tá estragando a cidade Pra tudo que é lado Pra tudo que é lado E de banner Pra tudo que é tanto Olha 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 isso Os caras querem Os caras querem bater Na nossa mente Mesmo Pá 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 Você olha 15, 15, 15 Na hora você vai voltar Você não sabe Qual era o número Que eu mais vi Ah foi 15 O cara é foda É É É É uma publicidade Né mano Batendo na gente Só muda o número Só muda o número O carrinho tá se comportando bacana Graças a Deus Só esse barulhinho chato Que eu não sei onde que é Aqui ó Onda do peso da Futec Vou colocar alguma coisa aqui Ah é aqui Colocar Mais borrachinha aqui Já era Pra parar de vibrar Aí já era Não Vou fazer uma borrachinha bonitinha Vou colocar aqui ó Vai segurar a vibração Que vibra pra caramba É os coxinhos de PU né Boa tarde Obrigada Vou dar um tempinho Segurar ali o trânsito Esse buraco Encher o saco do pessoal do cabeleireiro Caramba 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 Salvador é chitado Mó merda Eu pensei que ia dar pra pegar o reflex Qual da outra vez É galera Esse aí foi o vídeo Compramos óleo pro próximo rolê já Parece que o carro ficou muito bom E agora enfim Vamos conseguir testar o carro Porque o Portuga tirou um pouco Parece que de segunda Então é isso aí Agora é testar O que o Portuga tirou um pouco de pressão Parece que de segunda ele não tá Patinando tanto Vamos ver Vamos testar Não esquece também Que está rolando nossa ação galera FT450 Wideband Kit turbo Kit de polia da Unique Da qual que você escolher Defletor e alavanca de câmbio Por 20 centavos Estamos chegando no final Então vou deixar aqui o QR Code Vai lá e escaneia Garante seus números Que meu Vai acabar hein Acho que agora em outubro A gente já finaliza isso daí Tô doido pra ser o ganhador Dessa parada aí Se você não quiser tudo isso Você pega oito conto no Pix Você escolhe Beleza? Tá aqui ó Vai lá Não deixa passar essa chance não Vai lá e garante É isso aí Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve E bora Para outros conteúdos gigantes Play